Beleza, galera? Sejam bem-vindos ao canal E-Tech, o seu canal de tecnologia. Eu sou o Robson Costa. Após ser notificado sobre a remoção do seu jogo das lojas digitais pela Warner Bros, o desenvolvedor independente WoW and Daddy decidiu tomar uma costura radical e a partir desta semana, Small Radios Big Televisions pode ser baixado gratuitamente através do seu site oficial. Vamos conferir tudo agora, galera. Não esqueça, deixe aquele like para fortalecer o canal. Inscreva-se se você não for inscrito, ative o sininho das notificações para receber os novos conteúdos, comente, pois é muito importante para divulgação do canal e compartilhe com seus amigos. O jogo pode ser comprado nas lojas da Steam por R$ 23,99 e na PS Store por R$ 64,50. Porém, caso os jogadores queiram testar o jogo do início ao fim sem pagar nada no PC, basta acessar sua página no Fireface. Small Radios Big Televisions. Explore o funcionamento interno de fábricas desertas em busca de dados que contenham mundos virtuais ilimitados. Colete mais fitas e explore mais mundos e você logo descobrirá novos métodos de travessia e controle que o levará mais longe do que você jamais imaginaria. Mais informações no link da descrição ou na página oficial da Fireface. Obrigado por assistir até aqui. Deus abençoe a todos. Valeu e fui!